Fala, professor! Tudo bem? Como é que você tá? Grande Daniel! E aí, tudo bom? Tudo certo! Que bom! Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente vai conversar um pouco sobre o edital do Enam. E como eu tava falando, pessoal, o professor é autor aqui da Editora Juspódio. Ele tem duas obras que são célebres, que são justamente... Eu tô com elas aqui, ó! Aí, ó! Já tá com elas, professor! Estou aqui, ó! Chegaram pra mim a sinopse. Ah, show de bola! E o manual. Deixa eu pegar o manual aqui, peraí. E a nova edição do manual. E o manual, olha aí, ó! Boa! E as capas agora estão bem parecidas até, né? Sim! A cor tá parecida. Não dá pra errar agora, né, professor? É! Pessoal, então, pra nossa dinâmica da live aqui, O professor vai trazer a exposição dele, vai comentar o edital do Enam, né? Nesse ponto aí da matéria de direito empresarial. E ele, no final, ele vai responder algumas das perguntas de vocês. E aí, o que eu peço pra vocês? Que vocês mandem a pergunta nessa caixinha que a gente tem aqui na live, que é um ponto de interrogação. Então, você clica lá, você digita a sua pergunta e ela fica salva. Pra gente não perder durante as mensagens ao longo da live, tá bom? Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Daniel! Abraço! Vou! Vou! Você vai ficar aí? É, agora eu vou colocar os seus livros, aí no final eu volto pra gente poder interagir, tá bom? Beleza! Beleza! Aqui, ó! O coraçãozinho, ó! Ai! Ai, foi! Olha, o que parece ser isso aqui? É como é? Peraí! Foi, foram os fogos aí, professor. Maravilha! Bem, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado a Juspódio aí, na pessoa do Daniel, pelo convite pra estar aqui com vocês hoje. Tô aqui diretamente do meu escritório, em Brasília, pra comentar o edital do Enam, do Exame Nacional da Magistratura, na parte de Direito Empresarial. Olha aí, estão aparecendo os meus livros aí, que são publicados há muitos anos pela Juspódio, né? A Sinopse de Direito Empresarial e o Manual de Direito Empresarial. Bem, eu separei rapidamente, porque depois eu quero, como o Daniel disse, dar a oportunidade aí pra nós conversarmos, né? Pra gente falar sobre o programa de Direito Empresarial constante lá do edital do Exame Nacional da Magistratura do Enam, que vai ser elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. É uma banca conhecida por todos, né? Eu vi de forma positiva a escolha da FGV. E vamos lá. Eu separei aqui quatro coisas pra gente comentar sobre o programa de Direito Empresarial constante lá do edital do Enam. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui são algumas novidades. O que é que eu tô chamando de novidades aqui? São temas novos, temas que estão na moda. Quando eu falo temas novos, não é que são temas que nunca caíram nos últimos concursos e tal. Não, pelo contrário. São temas que vêm caindo, mas que são temas novos. Aqueles temas que estão, como é que eu posso dizer, na moda. E que você, portanto, tem que tomar cuidado. Tem que ter uma atenção especial na hora do seu estudo. Que novidades são essas que eu quero destacar? Esse é o primeiro ponto. Primeiro, ESG. Ou ASG, se a gente for falar em português. ESG, que é aquela sigla para meio ambiente, social e governança. Por isso que quando a gente traz para o português, fica ASG. Ambiente, social e governança. Esse é um assunto que tá muito na moda e que tá no programa do Enam. Ele tá, inclusive, aberto aqui, na minha frente. Tá lá no item 1. O programa de direito empresarial tem 13 itens. E no item 1, tá escrito lá. O último ponto do item 1 é responsabilidade ambiental, social e de governança. Na perspectiva do ESG. E aí tem as palavras em inglês que representam essa sigla. que é justamente o meio ambiente, social e governança. Então, esse é um tema da moda. Essa é uma novidade que a gente viu lá no programa de direito empresarial do Enam. Então, tem que estar atento a isso. Estudar essas questões de governança corporativa, de responsabilidade ambiental e social das empresas. Tudo isso que se insere nesse contexto de ESG. A função social da empresa que ganha relevo e tal. Então, desses temas novos de novidades, o primeiro que eu destaquei foi esse. O segundo são os títulos eletrônicos e virtuais ou virtuais. Esse é um tema que está também no edital. Tá lá no item 2 do programa de direito empresarial. Que é o que fala de títulos de crédito. Na teoria geral dos títulos de crédito e tal, tal, tal. Aí no final tem títulos eletrônicos ou virtuais. Então, essa é outra novidade. Tem que atentar para isso. A gente tem hoje a lei da duplicata escritural, né? A lei da duplicata virtual. Antes mesmo da lei da duplicata escritural, a gente já tinha alguma jurisprudência do STJ sobre duplicata virtual, né? Sobre títulos eletrônicos. Então, tem que ter um cuidado especial com isso. O terceiro tema que se insere nessas novidades é o tema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. No programa de direito empresarial, LGPD está lá no... Olha aqui, ó. LGPD está na parte de normas gerais de direito e formação humanística. Está lá no item 7. Mas também está no programa de direito empresarial. Também está no programa de direito empresarial. No finalzinho do item 12 do programa de direito empresarial. que fala de LGPD em relações empresariais. Então, LGPD pode cair tanto na parte lá de... Como é que eles chamam? De noções gerais de direito e formação humanística. E também está no item 12 do programa de direito empresarial. Agora aqui, com um recorte muito específico. LGPD em relações empresariais. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E o que mais? Tem mais dois temas novos que eu encontrei no programa de direito empresarial. O outro é o tema das relações de consumo. Porque o direito do consumidor, pelo que eu vi, ele não está como uma matéria à parte. Você encontra a matéria de consumidor no programa de direito civil. Se você for olhar lá no programa de direito civil, tem a parte de direito do consumidor. Isso está no item 20 do programa de direito civil. E aí a parte de direito do consumidor geral. Está lá, direito do consumidor, consumidor fornecedor, direitos básicos, defesa do consumidor em juízo, prevenção e reparação de danos e tal. Mas na parte de direito empresarial, também tem a menção ao Código de Defesa do Consumidor e práticas comerciais. E também tem a menção a contratos de adesão e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E tem também a relação de consumo no direito do espaço virtual. Então, você tem direito do consumidor, tanto no programa de direito civil, quanto no programa de direito empresarial. Mas aqui, assim como ocorreu com a LGPD, com um recorte muito específico. As relações de consumo no direito empresarial. Então, por exemplo, o STJ andou decidindo, recentemente, alguns casos de puffing, o exagero publicitário. Então, isso é uma questão de direito do consumidor, mas relacionada ao direito empresarial. Então, é possível que isso venha a cair numa prova de direito empresarial. Publicidade comparativa. Publicidade comparativa é algo que se relaciona ao direito do consumidor, mas numa perspectiva mais de conexão com o direito empresarial. Porque aí é uma briga de duas empresas. Uma empresa está fazendo publicidade comparativa com a outra. Então, é uma questão indiretamente consumirista, mas que tem uma relação muito próxima com o direito empresarial. Comércio eletrônico está lá também previsto no programa de direito empresarial. Então, são assuntos relacionados de maneira mais ampla ao direito do consumidor, mas que estão presentes no programa de direito empresarial. É aquela parte do direito do consumidor que tem uma relação mais próxima com o direito empresarial. E, finalmente, eu achei bem interessante isso do programa de direito empresarial do Enam, foi a menção, num tópico específico do programa, a Lei 14.195 de 2021, que é a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios. O item 13, o item 13 do programa de direito empresarial, que é o último item, é só sobre isso. Mudanças trazidas pela Lei 14.195 de 2021, criação do sistema integrado de recuperação de ativos, consolidação da sociedade ilimitada unipessoal e extinção da EIRELI, extinção da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, foi uma surpresa interessante para mim ver esse item, esse tópico aí no programa de direito empresarial. A Lei 14.195 trouxe algumas mudanças relevantes na Lei de Registro de Empresas e na Lei das SA. Trouxe também uma mudança na Lei de Propriedade Industrial, revogando um parágrafo que tinha sido declarado inconstitucional pelo STF, revogando o artigo 229C, que exigia anuência prévia da Anvisa para concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos. Então, houve alterações interessantes provocadas na Lei de Registro de Empresas, na Lei de Propriedade Industrial e na Lei das SA, que foram trazidas pela Lei 14.195. E aí o programa colocou isso como um tópico especial. Eu senti falta de eles terem feito o mesmo com a Lei da Liberdade Econômica. Eles poderiam ter colocado como um tópico especial do programa a Lei da Liberdade Econômica também. Então, senti falta disso. Mas fiquei feliz ao ver que eles lembraram da Lei 14.195, a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios. Então, essas são as novidades que eu identifiquei no programa. é SG, Títulos Eletrônicos ou Virtuais, LGPD aplicada ao Direito Empresarial, Relações de Consumo aplicadas ao Direito Empresarial e Lei 14.195, a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é essa. São quatro coisas que eu quero destacar. Segunda coisa que eu quero destacar. Os principais temas de Direito Empresarial no programa constante do Edital do Enam continuam sendo os mesmos. Aqui nós não tivemos surpresas. Quais são os principais temas de Direito Empresarial? Direito Societário e Direito Falimentar. Direito Societário, principalmente Sociedade Limitada e Sociedade Anônima e Direito Falimentar, principalmente Falência e Recuperação Judicial. Esses continuam sendo os principais temas, até pelo tamanho. Se você for olhar lá no programa, você vai ver que os maiores tópicos são esses, que são os tópicos três, quatro e cinco, que são os tópicos de Direito Societário, que além de serem três tópicos, são tópicos enormes, e o item dez, que é, depois do item três, o maior tópico, que é justamente o tópico que trata do direito falimentar, falência e recuperação judicial, fundamentalmente. Então, esses continuam sendo os principais temas. Então, às vezes, me perguntam assim, André, eu não tenho muito tempo para estudar, o que é que eu devo focar? Não vou conseguir estudar tudo de direito empresarial. Foque em direito societário e em direito falimentar. Em direito societário, priorize limitada ISA e em direito falimentar, priorize falência e recuperação judicial. São esses que continuam sendo os principais temas de direito empresarial. Não foi diferente com o edital do Enanço. Você vai para qualquer outro concurso, principalmente esses concursos mais importantes, Ministério Público, Procuradorias, Defensoria Pública, Magistratura Estadual e Federal. Quando você vai para o programa de direito empresarial, os assuntos que são mais cobrados, os assuntos que têm maior presença nos programas constantes dos editais, os assuntos que têm mais questões são direito societário e direito falimentar. E na parte de direito societário, sociedade limitada e sociedade anônima e na parte de direito falimentar, falência e recuperação judicial. Beleza? Então, essa era a segunda coisa que eu queria destacar aqui nesses comentários ao programa de direito empresarial que consta lá do edital do Enanço. Terceira coisa que eu queria destacar. Quem estuda pelo famoso método de ler a lei, como vocês falam aí no linguajar dos concurseiros, o estudo pela lei seca. Eu destacaria aí para você o seguinte. Primeiro, Código Civil. Vou fazer um estudo de lei seca do direito empresarial. André, vou tirar aí alguns dias para fazer estudo de lei seca do direito empresarial. O que é que eu devo priorizar? primeiro, Código Civil. O que do Código Civil? Lá na parte de direito de empresa que começa no artigo 966, na parte do direito de empresa que começa no artigo 966, você vai precisar o quê? Vai priorizar o quê? A parte geral que são os artigos 966 a 970 a 980 artigo 966 ao 980 caem muitas questões nas provas com base nesses artigos. O próprio 966 que traz o conceito de empresário, o parágrafo único do 966 que trata daqueles que exercem profissão intelectual, o artigo 971 que trata do empresário rural, inclusive empresário rural, está lá com um assunto específico no edital também, o artigo 974 que trata do exercício de empresa por incapaz, o artigo 977 que trata da sociedade entre cônjuges, então essa parte geral do código civil você tem que ler sempre antes de uma prova porque caem muitas questões sobre isso. Aí a parte geral de direito societário, que está lá fundamentalmente no artigo 981 até o artigo 996, 981 que é o conceito de sociedade, o 982 que é o que diferencia a sociedade simples e empresária, o parágrafo único do 982 cai muito em prova, que é o que diz que a sociedade por ações é sempre empresária e a cooperativa é sempre simples, o artigo 985 que é o que trata do início da personalidade jurídica das sociedades, os artigos 986 a 990 que são os artigos que tratam da sociedade em comum, caem muito em prova e os artigos 991 a 996 que tratam da famosa SCP, a sociedade em conta de participação, né? Então esses dispositivos são sempre lembrados pelas bancas examinadoras e tenho certeza que não será diferente com a FGV na hora de fazer a prova do ENAM. Ainda no Código Civil Lei Seca a parte de limitada, a parte de sociedade limitada, artigos 1052 a 1087, tá? Tem que ler os artigos da parte de limitada, o 1052 parágrafo primeiro e segundo que tratam da sociedade limitada à unipessoal, que é uma novidade recente aí do nosso ordenamento jurídico, né? O artigo 1057 que trata de exceção de cotas, o 1058 que trata de sócio remisso, o 1061 que trata de administrador não sócio e que foi objeto de uma alteração legislativa recente que reduziu o colo, né? O artigo 1076 que também foi objeto de alteração legislativa recente e que trata dos quorums em geral de deliberação na sociedade limitada, o artigo 900, o artigo 1085 que trata da exclusão extrajudicial de sócio por justa causa, que é um artigo também sempre lembrado pelas bancas, né? Então tem que ler os artigos da parte de sociedade limitada e tem que ler também os artigos sobre estabelecimento empresarial e nome empresarial. Estabelecimento empresarial 1142 em diante e nome empresarial 1155 em diante. São dispositivos que sempre caem em prova de direito empresarial, sempre. na parte de estabelecimento principalmente os artigos 1146 e 1147 que são os artigos que tratam da sucessão empresarial e da cláusula de não concorrência e na parte de nome empresarial os artigos 1158 que trata do nome empresarial da sociedade limitada por exemplo então são sempre dispositivos que as bancas lembram e que vocês têm que ler então André vou estudar lei seca o que é que eu devo ler primeiro código civil com foco nesses dispositivos que eu acabei de mencionar o que mais tem que ler a lei 11101 de 2005 que é a lei que cuida da falência da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial ah André mas essa lei é muito grande o que é que eu devo priorizar você vai priorizar a parte de recuperação judicial né que vai ali do artigo 47 até o artigo 74 e você vai priorizar as novidades que foram inseridas nessa lei pela recente reforma que ela sofreu que foi provocada pela lei 14.112 de 2020 tá então esse é o foco vai fazer um estudo de lei seca da lei 1101 foca em recuperação judicial e nas novidades que foram inseridas aí em toda a lei né pela lei 14.112 de 2020 né que foi a lei que reformou a nossa legislação falimentar recentemente então tudo que é novidade né as bancas gostam o que mais ainda estudo de lei seca tem que ler a lei das SA a lei das SA que é a lei 6404 de 1976 principalmente as mudanças que nela foram provocadas pela lei 14.195 de 2021 a lei da melhoria do ambiente de negócios que como eu já disse está num top foco específico do programa então tem que ler a lei das SA ler aquela parte lá de ações de debêntures de partes beneficiárias né a parte de poder de controle de acordo de acionistas a parte dos órgãos societários assembleia geral ordinária extraordinária conselho da administração diretoria e conselho fiscal a parte de operações societárias transformação incorporação fusão incisão não a parte de publicações legais da sociedade anônima artigos 289 e 294 porque houve mudanças relevantes nos últimos anos então isso aí vai ser cobrado nas provas com certeza já está sendo cobrado nas provas normalidade tá então tem que atentar para a leitura da lei das SA também com foco nesses principais assuntos que eu mencionei e nas mudanças que foram trazidas pela lei 14.195 e também pelas mudanças que foram trazidas pela lei complementar 182 que é o marco legal das startups né e finalmente se você vai fazer um estudo de lei seca eu recomendo fortemente que você leia a lei 9279 de 1996 que é a lei de propriedade industrial né principalmente a parte de patente e a parte de marca né é esses assuntos são sempre cobrados também nas provas então a parte inicial da lei lá que trata das patentes né artigo 6 artigo 7 artigo 10 artigo 18 artigo 40 artigo 68 artigo 71 né esses dispositivos são sempre lembrados 71 e 68 são os que tratam de licença compulsória o artigo 40 da vigência da patente o artigo 18 é o que trata da dos impedimentos legais da patente o artigo 10 é o que traz aquela lista de do que não é considerado nem invenção nenhum de utilidade né os artigos 88 a 91 que tratam da patente quando o invento é feito por empregado ou prestador de serviço esses dispositivos são sempre cobrados em prova então tem que ler também a lei 9279 tá então se vai fazer um estudo de lei seca aí escório civil lei 1101 lei das SA e lei de propriedade industrial com esses destaques que eu acabei de fazer então essa era a terceira coisa que eu queria falar estudo né pelo método lei seca né leitura da lei e finalmente aqueles que perguntam assim André e jurisprudência né cai muito nas provas de direito empresarial eu tenho que fazer um estudo específico de jurisprudência e tal olha não cai muito não se você for olhar as provas é mais você vê mais questões feitas com base na lei seca mesmo do que na jurisprudência mas é bom fazer um estudo de leitura dos informativos do STJ com foco em quatro assuntos contratos empresariais tem muita jurisprudência de contratos empresariais e eu já vi muitas questões cobrando essas jurisprudências sobre alienação fiduciária e garantia arrendamento mercantil fomento mercantil que é o contrato de factoring franquia representação comercial aqueles contratos de colaboração empresarial né representação franquia comissão concessão distribuição né e tem sempre precedentes interessantes nos informativos do STJ que podem ser lembrados pelas bancas títulos de crédito né tem jurisprudência importante relevante e atual sobre títulos de crédito tá recuperação judicial é o assunto que mais tem jurisprudência então pra fazer um estudo de recuperação judicial se você quer chegar preparado né em matéria de recuperação judicial tem que ler os informativos do STJ tem muita jurisprudência toda semana o STJ tá julgando alguma coisa sobre recuperação judicial é incrível e marca direito marcário esse é um assunto que nos últimos anos tem crescido muito em aparição nos julgados do STJ na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tá então essas eram as quatro coisas que eu queria comentar aqui com vocês nessa live de comentários ao programa de direito empresarial constante do edital do ENAM primeiro os temas que são novidades SG títulos eletrônicos LGPD aplicado ao direito empresarial relações de consumo aplicadas ao direito empresarial e lei da melhoria do ambiente de negócios principais temas continuam sendo direito societário e direito falimentar em direito societário focar em limitada e amônima e em direito falimentar focar em falência e recuperação judicial estudo por lei seca quatro leis principais código civil lei 1101 lei mea 404 e lei 9279 né e estudo de jurisprudência focar nos informativos da STJ em quatro matérias contratos empresariais títulos de crédito recuperação judicial judicial e marca tá esses essas são as quatro coisas que eu queria comentar aqui com vocês rapidamente nessa nossa live de comentários de apontamentos sobre o programa de direito empresarial né constante do edital do Enam e aí Daniel eu coloco a disposição aqui do pessoal pra gente bater o papo aí eventualmente responder alguma pergunta pra aqueles que estão aí estudando se preparando pro Enam e que com certeza vão passar né porque estudam pelos livros da Juspol que são os melhores quando a gente fala de preparação pra concurso disparado com certeza professor obrigado aí pela aula a gente recebeu algumas perguntas e pra você que ainda não mandou a sua pergunta aqui tem uma caixinha você clica lá digita a sua pergunta a gente vai começar a mandar as perguntas aqui pro professor agora professor a gente recebeu uma pergunta durante a live não sei exatamente como é que pronuncia acho que é dança mages ou danza mages ela diz professor você acredita que o nível de dificuldade da prova do Enam será similar aos de magistratura da banca FGV sim acredito eu tenho um curso chamado direito empresarial em 10 dias que inclusive está disponível no Jus Aulas né está lá disponível que é um curso em que eu ensino o básico do direito empresarial para quem quer se preparar para concurso são 10 aulas né é e eu nessas aulas eu sempre mesclo conteúdo com questões eu dou o conteúdo assim como eu faço a minha sinopse né no meio do conteúdo lá a gente coloca como esse assunto já foi cobrado e eu tenho percebido que as questões da FGV Daniel e a nossa colega que fez a pergunta aí as questões da FGV elas têm tido um grau de sofisticação maior nos últimos tempos principalmente quando é prova de magistratura de ministério público né da advocacia pública da defensoria pública desses concursos mais robustos né na área jurídica então eu responderia que sim eu acredito que o nível de dificuldade vai ser similar aos das provas da magistratura dentro dos tribunais aí que a FGV vinha fazendo ela vai manter o padrão que tem sido um padrão elevado show outra pergunta aqui professor aqui bom você já deu várias dicas né perguntaram aqui quais são os principais temas de direito empresarial você já elencou pra gente os principais continuam sendo direito societário e direito falimentar e se a gente faz uma análise Daniel do da quantidade de questões que caem nas provas de direito empresarial no concurso público você vai ver que esses dois assuntos dominam assim eles são responsáveis pela esmagadora maioria das questões nas provas de direito empresarial de concursos públicos geralmente você sempre vai ter questões de direito empresarial e de direito falimentar e às vezes é só direito societário e falimentar e às vezes é só isso que cai uma vez você vai ter uma questão de títulos de crédito de contrato mas percentualmente o número de questões de direito societário e de direito falimentar é muito maior show aí professor perguntaram aqui já emendando essa pergunta qual a melhor forma de estudar empresarial qual dica você dá então onde aquele que está se preparando qual a melhor forma dele estudar qual obra por exemplo isso qual obra você recomenda professor aqui ó minha sinopse de direito empresarial que é um livro feito pensando no concurseiro né esse é um livro feito pensando no concurseiro mesmo né por isso que está na coleção sinopse para concursos exatamente tem muitas questões de concursos espalhadas no livro tem os destaques para os assuntos importantes né geralmente a gente coloca lá importante ele destaca tem muita jurisprudência então aí eu sempre dou destaque para a jurisprudência do STJ nas matérias mas assim tem que ter um estudo também Daniel da famosa lei seca né e por isso que eu destaquei aqui quais são as principais leis que devem ser lidas antes de uma prova né aí ó aí ó boa da lei seca versus da lei seca melhor não existe exatamente então é isso ela colocou aqui ó o laranja que não pode faltar na biblioteca aqui ó é isso mesmo direito do professor André Santa Cruz e já comentando nós estamos aí na semana do consumidor né todo o nosso site está em promoção e as obras do professor essa obra aqui sinopsis ela está saindo por 79,90 na promoção então pra você que está aqui na live depois da live vai lá aproveita o desconto da promoção tem até sexta-feira e o manual de direito empresarial do professor ele está saindo por 139,90 tá então as duas obras estão com super desconto nessa semana do consumidor não percam essa oportunidade abrindo aqui outra pergunta professor bom você já trouxe isso aqui falando um pouco dos informativos mas quais são as novidades mais quentes que devemos priorizar para a prova maravilha são aqueles temas que eu falei lá no início que me causaram uma certa surpresa assim de estarem previstos de forma específica né no edital mas que são temas que estão muito na moda de uma forma geral até se a gente vamos esquecer concurso público quais são os temas que estão mais na moda hoje no direito empresarial esse tema do ESG né ou da ASG responsabilidade ambiental social e de governança das empresas e isso está lá no edital então tem que dar uma priorizada nisso e LGPD né lei geral de proteção de dados que eu tenho certeza que a Juspolio deve ter os melhores livros de LGPD do mercado né não tenho dúvida nenhuma temos vários mesmo agora eu não consigo achar nenhum aqui agora mas nós temos um catálogo grande né de LGPD também todas essas obras estão em promoção perguntaram aqui sobre cupom de desconto a gente não tem cupom de desconto mas está na semana do consumidor mas a gente está na semana do consumidor todo o site está com desconto muito bom tá você vai entrar lá você vai ver e a Josi professora ela perguntou aqui eu tenho o amarelinho do ano de 2022 seria necessário comprar o do ano de 2024 então professora olhando para o direito empresarial a gente teve muita atualização de 2022 para 2024 é sempre bom né você está com o livro atualizado porque além de sempre saírem novas leis né se bem que as principais leis que saíram aí elas foram de 2019 e de 2021 e de 2020 2019 teve a lei da liberdade econômica 2020 teve a lei 14.112 que alterou profundamente a lei de falência e recuperação e em 2021 a gente teve a lei da melhoria do ambiente de negócios a gente teve a lei da SAF a sociedade anônima do futebol né e a gente teve a a lei complementar 182 que foi o marco legal das startups então de 2022 para cá a gente não teve tanta lei nova trazendo mudanças mas mesmo assim a gente sempre tem muita jurisprudência nova né então eu acho que de dois em dois anos aí é bom atualizar o livro então eu recomendaria sim comprar a sinopse nova que na semana do consumidor tá com preço muito barato é 79,90 teve até um comentário aqui professor mais barato que uma coisa é verdade né você vai no mcdonald você gasta mais do que isso forte e corajosa ela comentou aproveitem eu paguei bem mais caro no meu então vejam a oportunidade a oportunidade mesmo de você adquirir essas obras com o desconto na promoção então professor eu acho que a gente tem mais não foram todas as perguntas aqui que a gente recebeu maravilha então em nome da editora hoje o pódio obrigado pela sua disponibilidade pelo seu tempo por essa super aula essas dicas aqui pra gente imagino que todos tenham gostado e a gente fica sempre à disposição aí do professor pra futuras lives e tudo mais e aí Daniel aqueles que tem mais dificuldade em direito empresarial porque direito empresarial é realmente uma matéria que o pessoal tem medo o pessoal não gosta aquela matéria mais temida tal alguém fala assim professor eu tenho muita dificuldade em direito empresarial não tive uma boa base na faculdade e tal eu até gosto do seu livro mas só a leitura do livro não é suficiente e tal o que é que eu recomendo além do meu livro o meu curso direito empresarial em 10 dias o famoso DE10 que são 10 aulas comigo são mais de 30 horas porque cada aula dá um pouquinho mais de 3 horas então são umas 30 horas mais ou menos ou mais de conteúdo você separa um dia pra cada aula por isso que eu chamo direito empresarial em 10 dias você separa 10 dias você assiste uma aula por dia dá uma lida no livro faz umas questões você vai ficar craque em direito empresarial e vai acertar todas as questões do Eno muito bom vale lembrar que o curso do professor também está com desconto na promoção eu não vou negar que eu esqueci de dar uma olhada no preço do curso eu não vou saber informar agora mas eu sei que todo o site está com desconto Jus Aulas também entrou nos descontos da semana do consumidor então o curso do professor também está com desconto então aproveitem pessoal professor então a gente vai encerrando aqui a nossa live deixa aí suas considerações finais pra gente poder finalizar Daniel primeiro é um prazer estar aqui com você você sabe você é um cara muito querido um cara sempre muito simpático e gentil ainda que virtualmente é sempre um prazer estar com você e é sempre um prazer também estar com o público da Jus Pódio que é disparado a melhor editora do Brasil eu tenho um orgulho muito grande em fazer parte desse time sou muito grato ao Ricardo que lá atrás há quase 20 anos confiou em mim confiou no meu trabalho e aceitou publicar meus livros e também hoje ao Valledir são dois amigos queridos que eu tenho e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e enfim contem sempre comigo um grande abraço valeu professor pra gente também é uma alegria eu como nosso autor e mais do que um prazer foi uma honra estar aqui com você tá bom? pessoal se estiver ficando por aqui até mais valeu tchau tchau